bom então pessoal boa tarde a gente vai trabalhar hoje então uma aula dividida em três partes né relacionada a a colorimetria tá a aula de colorimetria ela vai estar dividida no seguinte conteúdo primeiramente eu vou apresentar aí uma introdução né sobre o que que é colorimetria e toda toda a física que tem por trás né da construção das cores o interesse na questão da caracterização matemática de cores né vamos trabalhar aí com modelos matemáticos de cores tá que a gente vai fazer aí uma uma viagem ao longo da história a gente vai vir lá da das primeiras teorias cromáticas né e ver como que foram evoluindo as os modelos de cores tá depois a gente vai ver aí dois tópicos que são muito importantes para para quem trabalha com iluminação que são os conceitos de temperatura de corpo relacionada índice de reprodução de cor que a gente vai ver desde a da questão física e como que que se obtém matematicamente esses esses valores né e depois vou trazer aí uma série de exemplos de de lâmpadas comerciais né a gente vai relacionar o conteúdo que a gente viu né com exemplos de de lâmpadas comerciais vou começar a mostrar como que se aplica esses conceitos em cada uma dessas lâmpadas a ideia é a gente fazer a aula em três tempos né em três vídeos diferentes onde o primeiro a gente vai ficar ali com a parte do modelo matemático de cor daí a gente vai fazer uma uma pausinha o segundo falando sobre temperatura de cor correlacionada índice de reprodução de cor e depois um terceiro falando sobre as as lâmpadas comerciais tá em qualquer qualquer hora qualquer momento pessoal que vocês tiverem alguma dúvida ou alguma vamos dizer algo que vocês queiram colaborar vamos dizer alguma coisa que vocês estão trabalhando aí e vocês acham interessante colocar ou perguntar interrompam a hora que precisar tá bom pessoal podem falar diretamente porque eu vou tá eu vou estar ali nos slides né então às vezes eu não vejo se levanta a mão aqui ou se escreve no chat né às vezes eu não eu não enxergo tá bom então pessoal a primeira parte que a gente vai vai estudar hoje a respeito de de como que a gente representa não é as cores e a ciência que 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 estuda a essa questão é chamada colorimetria né então ela é o conjunto de tecnologias envolvidas tanto na quantificação quanto na investigação física do fenômeno de percepção de cores pelos seres humanos né então o se a gente for pra pra história né do desenvolvimento da dessas teorias né ele remonta a gente vai ver que remonta lá aos aos anos de mil seiscentos e alguma coisa não é e e sempre o objetivo né na hora que a gente estuda essa e procura entender essa e procura entender a percepção humana das cores a gente tem dois objetivos bem bem específicos né que seria a descrição unívoca de cores que seria por exemplo dizer vamos dizer colocar nome nas cores né ou ou expressar não essa cor é essa ou essa cor é aquela né e e também uma questão aí é uma questão aí mais importante ainda é a medição precisa de diferenças entre cores tá ou seja quando que o o o nosso olho né consegue diferenciar uma cor de outra tá então é é é muito dentro dessas questões aí que a colorimetria trabalha então há um estudo dessa teoria né da formação e da quantificação das cores ele ele é muito importante para que a gente possa classificar as fontes de luz com relação à qualidade da luz emitida né a gente a gente precisa ter parâmetros por exemplo para dizer não essa 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 lâmpada ou esse led específico é melhor do que esse outro por causa de tais e tais e tais vamos dizer medidas que a gente tem dele né mas para isso antes a gente tem que que modelar essas cores né e também esses conceitos eles são muito importantes para a gente realizar projetos luminotécnicos na área de arquitetura né a gente vai ver lá que a a temperatura de cor tem muita influência no ambiente que vai ser iluminado né se vai ser um ambiente de trabalho se vai ser um ambiente de descanso né então tem tem bastante influência com relação a a projetos arquitetônicos né então aqui eu trago um pouco da 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 história a respeito da da descrição numérica das cores né então a gente tem padrão publicado desde 1931 tá geralmente a vamos dizer a comissão internacional que trata da parte de de iluminação é a CIE tá é CIE que que é um 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 acrônimo aí para ele é uma palavra é um acrônimo em francês né que é um comitê internacional de iluminação alguma coisa assim tá e e claro vinha se trabalhando há muito tempo antes né na nessa parte de de quantificação das cores e tudo mais mas a CIE que que normatizou vamos dizer mundialmente né lá em 1931 e ela publicou nessa nesse ano foram dois dois padrões de espaços de cores tá que é o CXYZ que eu coloquei aqui para vocês né mas também foi publicado o CRGB tá mas o CRGB ele acabou não sendo utilizado mas a gente vai ver ele também porque ele é o vamos dizer o que deu início a todos os modelos de de padrões de cores tá então a partir daí de 1931 né com a publicação a construção desse primeiro espaço surgiram muitos outros modelos matemáticos né para permitir a diferenciação de cores a gente vai ver aí ao longo da história foram foram aparecendo outros modelos né e cada um deles com características distintas né procurando resolver alguns problemas que os anteriores tinham né e uma questão interessante né com relação ao olho humano ele é capaz de distinguir 10 milhões de cores né então é cor para caramba né então a gente vai ver agora primeiramente nessa essa questão de como surgiram esses espaços de cores e principalmente como que são representados representados matematicamente né aqui eu até coloquei um quadrinho aqui um pouco da evolução desses espaços a gente não vai ver todos tá pessoal a gente vai chegar num ponto que vai ser o suficiente para quem trabalha como nós não é com a com a fonte com a escolha de um melhor dispositivo né então a gente não vai ver todos os modelos propostos aí tá certo então a gente tem três fatores principais aí para para perceber as cores né primeiro lugar é o espectro da luz que ilumina um determinado objeto a gente viu ali na aula anterior né que cada fonte de luz cada cada lâmpada tem o que a gente chama de SPD né que é Spatial Power Distribution né que seria dentro da 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 dos comprimentos de onda que o olho humano detecta né quanto de potência que cada lâmpada emite cada um desses comprimentos de onda né indo ali de 380 a 780 nanômetros qual é a amplitude de potência em cada um desses comprimentos de onda a isso aí vai dar o espectro da luz que é emitido pela aquela fonte a outra a outra o outro fator é o espectro da refletância do objeto não é a gente sabe que ou as cores que a gente enxerga são os comprimentos de onda que aquele objeto não não absorve né ou seja que ele reflete e esse que vai acabar incidindo no nosso olho e é o que a gente interpreta como cor e também entra nessa vamos dizer nessa percepção as características do nosso olho e do cérebro não é a gente viu que o nosso olho ele não responde de forma linear ou uma forma vamos dizer falando em termos de engenharia elétrica né o ganho é diferente para cada comprimento de onda o ganho do nosso olho né isso aí vai afetar muito em como que a gente observa as cores não é ou seja existem cores que o nosso olho tem um ganho maior e cores que o nosso olho tem um ganho menor e esses aí são os fatores que vão influenciar bastante só tirar minha câmera aqui agora que eu fiquei essa aqui também não não importa muito é só aqui uma figurinha para mostrar para vocês então pessoal a percepção das cores pelo nosso olho ela é baseada na no que a gente chama de tricromia do nosso olho né ou seja a gente a gente tem três cones três tipos de cones no nosso olho não é que um deles corresponde à luz azul outra luz verde e outra luz vermelha essa primeira figura que está aparecendo aí para vocês é justamente a resposta dos cones do olho ele tem ali um pico né um comprimento de onda que ele é mais sensível para cada uma dessas cores né e vai diminuindo na forma aí de uma curva gaussiana né então os modelos de cores eles procuram mais ou menos equacionar em função da resposta dos nossos cones né e esse modelo aí o modelo da tricromia ele começou a ser desenvolvido no século 17 no final do século 18 a tricromia ela começou a ser melhor entendida a partir de estudos do George Palmer, John Elliot e Thomas Young né que relacionaram as três cores primárias com os receptores de luz da retina né e essa outra figura que eu trago para vocês aqui é uma das primeiras paletas de cores né quando se começaram esses estudos que data de 1683 se não me engano né então a gente tem aí vamos dizer bastante tempo de estudo por trás dessa questão de de detecção percepção de cores né também aqui no século 19 né o Maxwell foi o primeiro a equacionar a composição de cores em função das cores primárias e fazer as primeiras estimativas da sensibilidade espectral dos três tipos de cones né eu tava até quando eu tava estudando e preparando isso aqui eu imagino a genialidade do Maxwell né que vamos dizer as equações de Maxwell são uma base tão grande né para a engenharia elétrica e daí pensa assim né ele passou a vida inteira só estudando isso aí né mas não ele também foi um dos que primeiro desenvolveram essa questão aí de percepção de cores também né então o Maxwell né ele fez a ideia inicial para a formalização de todos os espaços de cores que a gente usa hoje em dia então a ideia foi obter imagens coloridas a partir de três transparências monocromáticas né ou seja ele ia controlando ali a intensidade né vamos dizer uma luz branca por trás de cada uma dessas transparências né e aumentando a intensidade da luz de cada uma delas e com isso formando as cores né então assim ele foi ele obteve vamos dizer o primeiro trabalho assim que originou o que a gente usa hoje em dia tá aqui então datando lá de 1920 surgiram os primeiros trabalhos que originaram esse esse modelo que eu falei para vocês de 1931 então vou explicar aqui para vocês entenderem bem o que que como é que como é que são feitas esses esses modelos de cores a gente tem aqui na essa primeira figura a direita acima aí é bem como foi feito esse esse primeiro estudo então isso foi feito a partir do estudo com observadores né com com pessoas aí observando as cores né e então tinha uma cor alvo né que é na verdade essa cor alvo ela variou em todo espectro de cores né e a partir de três fontes de cores primárias eles iam regulando a intensidade de cada uma delas né até que o observador dissesse não agora eu tô enxergando a mesma cor né então eles iam misturando essas cores até que a pessoa né identificasse que aquela cor era ele tava enxergando a mesma cor no no na parte de cima e na parte de baixo daquele anteparo né então o que que eram essas cores primárias então esse primeiro estudo ele foi feito com iluminantes reais tá o vermelho ele era uma uma lâmpada incandescente tá com um filtro um filtro bem seletivo que deixava passar somente um comprimento de onda praticamente de 700 nanômetros tá e a os iluminantes o verde e o azul eles são linhas do mercúrio tá vou mostrar para vocês que eu tô aqui na frente da 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 de uma lâmpada de mercúrio né isso aqui é uma lâmpada vapor de mercúrio que não sei se vocês vão chegar a conhecer ainda se vão ver só em museu né mas eu cheguei a a trabalhar com algumas aí né é uma lâmpada a gente vai ver lá na nossa quarta aula como que o mercúrio quando quando a corrente elétrica circula pelo mercúrio a alta pressão ele emite uma algumas linhas específicas linhas específicas de radiação então aqui vocês podem ver que ele tem uma linha essas quatro linhas principais mas eles pegaram essa linha de 435,8 nanômetros né que que é a segunda maior que tem claro ele pega essa linha filtrando as outras não é coloca um filtro seletivo e deixa passar só essa linha aí e e a outra linha foi aquela maior de todas vocês podem ver que tá bem em cima do verde ali né da cor verde que é de 546,1 nanômetros tá então esse aí eram os três iluminantes que que se usaram nessa nessa primeira vamos dizer primeiro estudo né com observadores então a uma coisa que 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 deu problema aí né que deu ruim nesse nesse estudo é o seguinte nem todas as cores que que poderiam ser observados né porque a gente vai ver depois como que foi feito né mas o objetivo era obter essa 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 esse quadradinho de cima aqui ó pessoal esse vocês podem ver que ele tem uma potência que era igual para todos os comprimentos de onda né então ah claro ah analisando comprimento por comprimento de onda né o que o o estudo aquele anterior que que se fazia era para para conseguir uma uma cor específica né um comprimento de onda específico e e o problema é o seguinte algumas cores alvo elas não ah não tinha mistura da aditiva das três cores primárias que que fosse capaz de ele chegar na naquela cor alvo tá então que observaram que tinham algumas cores que não tinha como como se se conseguir com essas três primeiras aí então o que que o que que eles fizeram né para para conseguir resolver isso daí eles detectaram que o problema era principalmente o vermelho né e e com isso então e onde eles não conseguiam obter a cor alvo ao invés do vermelho tá somando umas três cores primárias ele tá ele era subtraído tá ou seja eles pegavam a essa lanterninha vermelha aí e colocavam junto com a cor alvo né e daí misturavam o vermelho com a cor alvo e deixava o azul e o verde lá em cima o vermelho até conseguir igualar as cores né então em alguns pontos né o vermelho tinha que ser negativo para poder atingir aquela cor alvo tá pessoal conseguiram deu para entender aí essa explicação ou ou ficou alguma dúvida como é que o vermelho fica negativo o vermelho fica negativo a imagina esse esse desenho aí que tem um observador ali tá eu tiro a lanterna da parte de cima e coloco ela na parte de baixo ao invés de estar somando nas cores que vão atingir a cor alvo eu somo ela com a cor alvo é como se eu passasse para o outro lado da equação vermelho entende tá bom obrigado então pessoal olha uma pergunta mais não é só uma tossida mesmo assim então pessoal o que que aconteceu para se obter esse esse branco de teste que chama tá esse esse padrão que aparece em cima né com a potência constante de 400 a 700 nanômetros ele é o padrão que se utilizou para se obter a as funções do vermelho do verde do azul tá essas funções o que que elas são são vocês podem ver aqui que nessa figura de baixo né o azul ele não é mais simplesmente um comprimento de onda único né ele vai ter potências diferentes dele né numa faixa de comprimentos de onda assim como verde e assim como vermelho tá e vocês podem ver ali que de quatrocentos e trinta quinhentos e quarenta nanômetros mais ou menos o vermelho ele é negativo né então essas funções aí elas são que se chama de funções de correlação de correlação de cores ou vocês vão achar mais um termo mais comum é color matching functions tá que seria o r de de gama né o g de gama e o b de gama isso aí é é o seguinte seria a potência necessária em cada um desses iluminantes né em cada um desses comprimentos de onda para obter a mesma o mesmo efeito daquele estímulo branco de teste que é aquele com a potência radiométrica constante ali entre quatrocentos e setecentos dois nanômetros tá pessoal isso aqui é vamos ver a primeira vista é uma coisa um pouco abstrata assim mas é bem importante que vocês entendam né para a gente ir adiante aí nessa nessa questão da do reconhecimento das cores né qualquer dúvida vão perguntando aí então o que que o que que a gente faz com essas color matching functions aí pessoal é o seguinte a o objetivo final dessa desse modelo matemático de cor é que a gente tenha coordenadas tá ou seja números específicos ali uma na verdade são três coordenadas que a gente que a gente tá buscando né nesse caso aí o r o g e o b né então eu vou ter aí uma a partir do momento que eu tenho r g e o b eu posso colocar num gráfico né eu tenho como representar matematicamente essas cores então como é que é que são obtidos esses essas coordenadas né o r g e o b a gente pega a potência espectral da lâmpada né que é o pd lambda eu coloquei aqui um exemplo para vocês né uma é o spd aí de uma lâmpada fluorescente é como que ela emite a potência em todos os comprimentos de onda visíveis né e se faz então a integral né desse pd lambda multiplicado pela 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 função né o r de lâmpada o g de lâmpada e o b de lâmpada né e fazendo a integral aí a gente vai obter um valor para r um valor para g e um valor para b tá isso aí vai ser a origem aí da das nossas coordenadas cromáticas tá mais adiante o que que a gente faz então a gente quer representar essas coordenadas representadas num num plano em duas dimensões né a gente quer colocar que é mais complicado a gente fazer uma representação em três dimensões né fica mais difícil da gente observar então a partir do momento que a gente tem a os valores valores do r o g e o b maiúsculos né o que que a gente faz a gente vai acabar normalizando esses valores né obtendo aquele r g e b minúsculo né o que que seria normalizar ali né eu divido cada uma das coordenadas pela soma das outras das três né e assim eu sei que a soma de do r o g e o b minúsculo né ele ele é igual a um tá então o que que isso aí significa significa que eu posso plotar o gráfico dessas cores em duas dimensões né por exemplo o r e o g né e o b eu sei que eu consigo obter fazendo um menos r e menos g né então a a eu já consigo representar num gráfico de duas dimensões e obter matematicamente a terceira dimensão aí que seria a terceira coordenada da cor tá certo então esse aqui foi o primeiro o primeiro modelo né de de modelo de modelo matemático de cores né que foi lançado aí em 1931 juntamente com com o padrão x y z tá até aqui tranquilo pessoal conseguiram entender direitinho como que funciona então beleza ligar de novo aqui a câmera assim então pessoal o rgb ele tinha um inconveniente tá que é justamente o fato de ter aquelas contribuições negativas né do do vermelho lá isso aí dificultava muitos cálculos vocês podem ver aqui né na representação do desse desse modelo desse padrão né que o r aqui ele ele varia né do para o positivo e para o negativo né então isso aí não era não era uma coisa que que fosse fácil de trabalhar matematicamente então no mesmo ano que assim lançou esse o rgb né que ele foi lançado principalmente por ele ter sido a a como que se originou matemática matematicamente as color matching functions né que era aquele lá o r de lambda g de lambda e o b de lambda mas junto a ci já lançou um novo conjunto de funções que é denominado ci x y z tá então o x y z ele é uma transformação linear aplicado aos valores do r e do g e do b tá só que agora o x o y e o z eles já não correspondem a a nenhum iluminante real né eles são são funções matemáticas ah imaginárias tá bom mas porque que se aqui então vocês podem ver nessa nessa tabelinha debaixo né como que é feita a a transformação né do sistema rgb por x y z e vice-versa né eu tenho como pegar também o sistema no x y z e passar para o rgb tá só mudando as coordenadas através dessa dessa transformação linear tá bom então quais foram as premissas desse primeiro vamos dizer esse primeiro modelo né o si x y z as funções de correlação de cores elas também são representadas aí dentro do espectro visível né então vocês podem ver que elas são são funções como a rgb né uma questão interessante é que a o y de lambda a função y de lambda como a essa essa transformação a função linear ela é ela ia ser tomada de forma que ia ser simplesmente matemática as funções então eles pegaram a a resposta da curva fotópica do olho humano né que a gente viu na aula passada e e fizeram o y de lambda ser a resposta fotópica do olho tá fixaram esse vamos dizer essa esse padrão aí para o y de lambda né outra questão é que a as novas funções deveriam ser totalmente positivas né não poderia ter nenhum valor negativo aí na pra em nenhum ponto dessas funções e e também as coordenadas cromáticas do do estímulo branco de teste né que é aquele com a potência constante ao longo de todos os comprimentos de onda ela tem a mesma coordenada no sistema no sistema ci rgb e no ci xyz tá é o mesmo ponto ali no sistema de coordenadas que é justamente o ponto 0,333 né para as para as três coordenadas tá bom é bem o seria bem o meio ali né então pessoal nessa forma se originou essa esse primeiro modelo aqui que ele é muito utilizado até hoje tá vocês já devem até ter visto esse esse espaço de cores aí em algum lugar né novamente né o o x o y e o z maiúsculos eles são obtidos da mesma forma né tem que se fazer a integral da potência espectral da lâmpada multiplicada por cada um das color matching functions né o x de lambda y de lambda o z de lambda e com isso a gente a gente obtém ali o três pontos né x maiúsculo y maiúsculo e o z maiúsculo novamente se normaliza né pega cada um deles e divide pela soma dos dos três para para ter os valores de x y z minúsculos aí né que são normalizados e com isso a gente consegue representar aí em valores de zero a um né num gráfico bidimensional novamente né a gente representa só a coordenada x e coordenada y né e a coordenada z a gente obtém fazendo um menos x menos y tá esse como eu falei né então esse esse modelo ele foi amplamente adotado pela indústria na época e até hoje ele é bastante utilizado tá aqui a gente tem algumas algumas características interessantes desse desse diagrama de cores né a curva que eu tenho essa essa ferradura que eu tenho em volta do vamos dizer desse gráfico né ela representa os estímulos estímulos espectrais puros tá o que que é um estímulo espectral puro é quando eu tenho somente um comprimento de onda tá por exemplo se eu pegar lá na ponta da ferradura aquele 520 que tá mostrado lá é eu tenho uma uma fonte de luz que tá emitindo apenas o comprimento de onda de 520 nanômetros tá eu não tenho nenhum outro componente mais então ao longo de toda a periferia dessa dessa ferradura eu vou ter só estímulos espectrais com um comprimento de onda único tá e a parte reta que eu tenho essa parte de baixa ali que junta o 380 aos 700 aos 700 aos 700 nanômetros aquilo ali é chamado de reta de púrpuras alguma coisa assim tá mas isso aí não não tem muita não tem muita utilidade tá certo com isso então né pessoal a gente já tem aí um primeiro modelo de de cores né em que a gente consegue colocar nome as cores né a gente pode definir ali uma região onde pode se considerar uma luz branca né onde é verde onde é azul e e assim por diante né então isso aí foi 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 das primeiras definições aí de cores a partir de uma escala matemática né a gente tem aí coordenadas que a gente consegue representar dentro desse desse gráfico aí né qualquer fonte de luz que a gente tiver então pessoal até aqui tudo tranquilo beleza então assim ó como como eu tinha colocado pra vocês né lá no no começo da aula um dos principais objetivos desse obter um padrão um padrão de cores né é que eu consiga diferenciar as cores né ou seja que o olho humano fosse capaz de diferenciar cores então um dos trabalhos pioneiros né que que trabalhou com a parte de diferenciação de cores ele foi desenvolvido por macadam e em 1942 tá até hoje vocês vão trabalhar com iluminação e vocês vão ouvir falar das elipses de macadam certo vocês vão comprar o led mais novo que existe no mercado vocês vão olhar para o data sheet do led e vocês vão ver em 2030 em 2040 nós vamos estar falando ainda das elipses de macadam tá mas o que que o que que é tal do que que o tal do macadam fez mas mais uma vez né ele pegou um monte de de voluntário né ele eu acredito que esse o macadam esse aí eu esse pessoal que trabalhava né essa questão de diferenciação de cores eles deviam ser professor em algum laboratório né daí eles diziam assim ó agora todos os bolsistas aí vão ser meus voluntários né vocês vão passar agora né vocês vão passar agora um mês inteiro olhando corzinho e me dizendo quando que vocês vêem diferente e quando que que é igual né devia ser um orientador desses aí que 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 tava fazendo esses trabalhos né então o macadam fez isso aí também né ele ele pegou aí uma série de voluntários né e começou a mudar as coordenadas cromáticas da cor que ele tava emitindo até que a criatura dizia assim agora eu tô vendo uma cor diferente né ele colocava naquele mesmo daquele mesmo jeito né uma cor padrão na parte de cima e outra na parte de baixo ia modificando elas até que o cara notava que ele conseguia diferenciar as cores né então esse aí foi o trabalho do do seu macadam aí em 1942 né e ele passou então a ele verificou né que no no diagrama ali de 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 o x y z a ele conseguia limitar espaços através de elipses né onde essa elipse tinha um centro né e um raio maior e um raio menor tá e e daí é essa figura que tá aparecendo aqui para vocês pessoal as elipses elas estão multiplicadas por 10 tá ou seja é bem é bem menor o tamanho das elipses aí dentro do desse plano de de cores tá então como o um dos principais objetivos da do trabalho do macadam era diferenciar cores ou era dizer assim ó se eu disser para vocês assim não uma uma mudança de 0,01 na coordenada cromática que é o que a gente tem representado aqui né no x no eixo x e no yz a uma mudança de tanto vocês vão conseguir detectar uma mudança de cor né isso aí que se buscava era uma era uma definição matemática de quando que que tem diferença nas cores mas aí vocês podem ver por esse isso aqui que tá na tela para vocês né esse diagrama que tá na tela que eram muito desproporcionais as algumas elipses dependendo da do local que estavam as cores né vocês podem ver ali que no verde tu tem que mudar muito a coordenada cromática para conseguir observar uma mudança de cor né mas se tu for lá para o azul uma pequena mudança na coordenada cromática já sido já já detectava mudança de cor né então esse aqui é foi um dos um dos principais problemas desse diagrama né que não eram proporcionais as diferenças de cores dentro do do diagrama né ou seja as elipses eram muito maiores em um ponto do diagrama do que em outro certo e aqui eu trago para vocês um exemplo de 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 o que que são essas elipses demarcada né nos catálogos de LED como eu comentei para vocês né são indicados eu até vou trazer na parte lá de de exemplos de lâmpadas comerciais né um LED que 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 é bem recente que se indica no data sheet do LED quantas elipses demarcada pode ter devariação dentro de um mesmo lote que que se comprar a né as primeiras os primeiros LEDs que foram lançados no mercado eles tinham sete elipses de macadam de de diferença de cor né então se se tu comprava um lote de LED daí vinha um LED azul outro LED amarelo era um carnaval né para botar em carro alegórico era uma beleza mas para fazer uma uma lâmpada já já era bem diferente né então os os fabricantes foram melhorando né a tecnologia da fabricação teoricamente tá pessoal a gente fala que abaixo de três elipses demarcada no olho humano já não já não já não detecta a mudança de das cores tá mas vocês vão ver que os data sheets de LEDs eles trazem duas elipses demarcada no três elipses demarcada no cinco elipses demarcada né isso aí vai depender muito da do padrão que eles conseguem manter na na fabricação desses LEDs né e e vocês vão vão escutar isso aí muito de vendedor ou de fabricante né eles vão falar na na binagem dos LEDs né a binagem vem do BIM do LED né que que é uma expressão para elipse demarcada né então vocês podem ver ali na na o desenho da da esquerda ali né várias elipses ali né que seria como que o fabricante garante né que vai estar dentro de uma elipse ou de duas ou de três tudo mais né e vocês podem ver também nessa essa figura direita né a diferença que eu tenho da luz ali né com duas elipses três elipses e quatro elipses né e eu sou meio ruim aqui de olho eu consigo notar uma mudança de cor ali no quatro ali né a Giulia talvez já lá no segundo enxergue lá mas o homem aqui não a minha tricromia é bem complicado no meu olho aqui né já falei para vocês não é sexismo né eu expliquei na primeira aula que tem diferença a fisiológica dos cones femininos para os masculinos nada disso tá pessoal então essa aí é a tal da vamos dizer é uma das principais dos principais pontos que a gente trabalha na colorimetria é com relação a essas elipses demarcada né que é tipo quando eu vou fazer uma uma lâmpada né aquilo que eu comentei na aula passada né vou fazer ali uma lâmpada daquelas tubo LED né vou colocar um monte de LED um do ladinho do outro ali né para obter uma lâmpada vocês podem achar que é bobagem mas para o fabricante é bem complicado quando um LED tem uma cor diferente do outro né parece que é uma lâmpada de má qualidade porque o cliente comprador ele consegue enxergar a diferença de cores entre os os ledzinhos que estão ligados ali um do lado do outro né então por isso que tem que ter uma uniformidade bem grande né com relação a isso daí então essa uniformidade vocês vão descobrir lá no datasheet do LED né e o datasheet e essa e esse padrão foi desenvolvido lá em 1942 pelo orientador esse aí que escravizava os IC dele para cuidar as diferenças de cores professor oi só mais uma questão essa essa definição é o teste do arquiteto o pessoal coloca na parede de praxe coloco uma arandela lá e se vê a essa variação tem que ser arquiteto não pode ser engenheiro né exato a placa liga lá eu vejo eu não vejo nada tá tudo branco e rito coloca na parede dá para ver essa questão que eles reclamam muito de color over angle eu acho que tem uma deformação na parede ali e às vezes a gente consegue enxergar até outras cores e isso aí para para vocês da indústria é bem importante né essa essa qualidade aí porque isso aí prejudica muito o produto né Exatamente legal vamos vamos adiante ali então pessoal então né como eu falei é esse o o macadam ele ele detectou né que tinha muita diferença né muita não eram uniformes as as elipses né dentro do do plano CXYZ então o próprio macadam acabou desenvolvendo um novo diagrama com uma cromaticidade mais uniforme né ou seja onde as as elipses elas não são tão diferentes uma da outra né então ele ele propôs o o tal do uniformity chromaticity chart né que é o UCS vocês vão vão encontrar então ele transformou as as variáveis XYZ nas variáveis UVW né que novamente é uma uma transformação linear né agora uma transformação linear do XYZ para UVW tá e vocês têm aqui a a equação da que transforma o UV né sendo que o W é a gente pode obter de 1 menos menos U menos V né e vocês podem ver aqui comparar os os diagramas né o diagrama o XYZ na esquerda e UVW na direita né então vocês podem ver aí que deu uma melhoradinha né na na uniformidade aí das elipses né mas ainda não a gente não consegue ter uma igual a outra né outra 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 questão bem importante da desse desse CIVW aí né que o macadam desenvolveu e ele foi padronizado pela CIE em 1964 é que ele permitiu uma primeira forma matemática de se obter uma uma diferenciação de cores tá então agora matematicamente se a gente pegar essa equação que aparece aí para vocês esse delta e UVW se não me engano que que é a é um número que vai quantificar quão diferente uma cor é da outra né o delta U seria o a a a a a a a coordenada a U deteste menos a coordenada U padrão né e pro V a mesma coisa e pro W a mesma coisa tá então vamos dizer se se eu não tiver diferença nenhuma nas coordenadas U V e W do do teste pro padrão é esse delta U V e W é zero né e a medida que eu vou tendo diferenças né para mais ou para menos como as coordenadas estão ao quadrado né vai vai dando um valor aí maior de diferenciação de cores tá então esse aí foi um dos primeiros trabalhos né que possibilitou o cálculo da diferença de cores o cálculo da diferença de cores e também com luminâncias distintas né isso aí porque esse espaço aí que que tá se calculando a diferença das cores ele é tridimensional né ele tá considerando as três dimensões da da coordenada cromática tá pessoal teve outro outra questão que que esse padrão ele ele introduziu né que tem a ver com a o ângulo de observação tá isso aqui é uma coisa que não não vai nos afetar muito mas é interessante eu apresentar para vocês tá o primeiro o primeiro diagrama o CXYZ ele é um diagrama que ele foi obtido com um ângulo de observação de 1 a 4 graus tá o que que é o ângulo de observação tá imaginem que no olho da gente né a luz ela vai entrar num determinado ângulo né se ela entrar reto né e ela vai bater lá no fundo do olho e quase arranquei meu 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 fone ela vai bater lá no fundo do olho num ângulo de 0 graus né à medida que ela entra um pouco inclinada né ela ela pode ter uma variação ali né então o primeiro diagrama a inclinação máxima era de 4 graus que a luz incidia já o CIVW ele ele traçou o mesmo para ângulos de até 10 graus né então eu poderia estar mais perto da fonte né onde a luz vai vai ser mais vai 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 bater em outras regiões do olho né a diferença aqui principal é que de 1 a 4 graus somente as células os cones que estão localizados na mácula lútea são são acionados né a gente viu a fisiologia do olho né na 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 aula passada e a gente viu que tem diferenciação da de onde estão as células no olho né e e quando a gente tá com 10 graus aí atinge uma maior área da fóvea né do olho deixa eu me tirar aqui da frente aqui acho que tem fóvea que a gente está desenhado ali né vocês podem ver ali no olho né tem a mácula lútea e a fóvea então isso aí tem dá uma pequena diferença nas color matching functions vocês podem ver aqui na figura da esquerda né as color matching functions tracejado né e para o ângulo de 10 graus como que elas ficam né então tem uma uma pequena diferença como eu falei isso aí não vai não vai nos a gente não vai usar isso aí para nada praticamente né mas é mais por curiosidade e para apresentar para vocês outro então esse esse diagrama né que que foi apresentado o de 1964 ele deu uma melhorada mas ainda não vamos dizer não que não não tava legal sabe então assim ela formalizou um outro padrão em 1976 né que é chamar é chamado de ci eluve né onde as coordenadas cromáticas elas passaram de uvw para ulinha vlinha wlinha ali para deixar um pouco mais uniformes as as elipses inclusive o anterior o C e o VW ele está obsoleto ele não é utilizado mais teoricamente é esse aqui, o C e Lube que ainda ele está em uso mas a gente vai ver que se usa para muita coisa ainda o C e o VW aquele D64 então pessoal a única diferença que tem entre o D64 e esse daqui é que o V' vocês podem ver aqui nas equações o menor quadradinho o U' é igual a U então a coordenada U' ficou igual a U mas o V' é de 1,5V é a única diferença que teve de um para outro parece que o cara estava mais querendo teimar com o que tinha feito não, agora eu vou fazer o meu daí dá uma mexidinha assim não, agora é o que vale mas esse aí é o padrão que ficou determinado como esse aqui das coordenadas U, V e W então aqui vocês tem as equações também para fazer transformada aí do X, Y, Z para o U', V', né também obter a mesma coisa do U', V', para o X, Y também tá tem todas as equações aí que vocês precisam e um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês é que vamos dizer parece que é uma coisa muito longe da nossa área de trabalho assim ah, o que o cara quer falar de U' linha V' linha e tudo mais, né então eu eu trouxe aqui para vocês um artigo um artigo que ele foi ele é muito citado na área de LEDs, né que é o B-Level Current Driving Technique for LEDs né que é eu não sei se algum de vocês já chegou a trabalhar eu acho que o se o Felipe tá por aí ainda ele deve ter visto alguma coisa no de B-Level, né mas é é o seguinte vou explicar aqui para vocês o a gente tem os os métodos de dimming de LEDs, né geralmente é o dimming por amplitude né que a gente tem um valor médio da corrente do LED e dimeriza diminui esse valor diminuindo o valor médio né só diminuindo a amplitude dele e e tem a dimerização PWM também né que seria quando a gente fixa um valor máximo de corrente e daí aplica trends vai mudando a largura de pulso né da corrente no LED vai diminuindo o valor médio mas mantém sempre o mesmo valor de pico tá o Tse aqui que é o Tika Tse que é o autor principal na verdade o orientador aqui né é o cara que eu conheço lá ele é lá de Hong Kong ele propôs uma técnica intermediária tá e por que que ele propôs uma técnica intermediária a dimerização por amplitude quando a gente baixa a o valor médio da corrente né ele se torna mais eficiente pro LED tá ou eficaz no caso né ou seja o meu o meu LED ele fica com mais lumens por watt quando eu dimerizo ele por por amplitude tá por que isso porque a gente vai ver lá quando for falar sobre LED né mas diminui o efeito droop no LED tá o efeito droop é que quanto maior a corrente menor vai ser eficácia do LED mesmo pra uma temperatura constante de junção tá então vocês podem ver nessa figura 19 aqui que aparece pra vocês a curva a curva que tá mais por cima de todas a que é constante ali é o amplitude mode né é a dimerização por amplitude quer dizer que a medida que eu baixo a corrente né vocês podem ver que o o valor mais à direita ali é de 1 ampere né mil miliamperes e ele tá baixando até 100 miliamperes então quando baixo de 1 pra 100 miliamperes ele praticamente dobra a eficácia do meu LED né já no caso só que isso aí tem um problema quando eu dimerizo por amplitude é que eu tenho um desvio cromático da luz produzida pelo LED tá então imaginem o seguinte eu tô dimerizando meu LED e a lâmpada tá mudando de cor né ou eu tenho uma do lado da outra eu dimerizo uma outra não e daqui a pouco elas estão com cores diferentes uma da outra e vocês podem ver então nesse gráfico da direita deixa eu me tirar da tela aqui pra vocês enxergar melhor que a representação da da mudança da coordenada cromática é feita através de um delta u linha u v linha tá ou seja tá utilizando aquele diagrama ali que eu acabei de mostrar pra vocês né o si 1976 vocês podem ver ali até no na legenda da figura né dessa figura 21 que ele tá mostrando do si 1976 tá e já no caso da dimerização PWM é o é o tracejadinho ali né vocês podem ver ali na figura 19 que a eficácia do LED quando eu dimerizo ele de 1 ampere até 100 miliamperes ela é constante tá por que que é constante porque a corrente de pico do LED ela é constante e eu só tô modificando a amplitude então eu não tô ganhando em eficácia no LED tá por outro lado vocês podem ver na figura 21 aí que a a coordenada cromática ela é a que menos modifica de todas né ela 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 modifica é a que tá bem por baixo ali de todas então esse grupo de Hong Kong eles propuseram o que eles chamam de B-level uh dimming né que aí vocês podem ver na na figura que tá mais à esquerda ali não é que tu vai ter um valor médio decorrente e como se fosse sobreposto um trem ali de uma uma vamos dizer um PWM sobreposto por um em cima de um valor médio né pode perguntar Pedro é uma dúvida ele foi visto a questão da ondulação na hora que ele mudou essa 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 tensão corrente média foi visto a ondulação se a ondulação de corrente foi foi respeitado um limite de 20% 40% ou não não nesse caso aqui Pedro foi feito um valor é como é um teste que não tá levando em consideração o conversor né ele tá propondo uma técnica ele aplicou uma onda uma onda CC pura né na ondulação é zero isso aqui é tu pegar uma fonte de corrente no laboratório e aplicar sobre o LED né certo ok tá então nessa essa técnica o B-Level que eles estão propondo né vocês podem ver ali na são as duas curvas do meio nos dois gráficos né ela tem vamos dizer tu tem um ganho de de eficácia quando dimeriza né da mesma forma que o que a dimerização por amplitude e tu tem também uma uma menor um menor desvio de coordenadas cromáticas com relação a dimerização por amplitude tá mas como eu falei o objetivo aqui não é estudar a técnica B-Level tá eu só estou mostrando pra vocês que que num artigo aqui é numa transaction ou por eletrônica né que é das mais importantes da nossa área a essa esse nosso diagrama aqui de 1976 com diferenciação de cores e tudo mais aparece né num artigo de eletrônica de potência né por que que ele aparece porque é a maneira que tende-se comprovar que a técnica que ele propôs não vai modificar as coordenadas cromáticas da luz do LED de forma a ser perceptível pelo olho humano tá então aqui a gente faz aí um link bem interessante aí do do vamos dizer dessa parte de colorimetria com a nossa questão de eletrônica de potência né então pessoal esse aqui seria o vamos dizer o último modelo de cores que a gente vai vai verificar teoricamente né a gente tem agora uma série de modelos de cores tridimensionais que levam em consideração a saturação assim ó tem modelos aqui em que as as elipses elas são iguais uma a outra só que são são modelos bem mais como é que eu vou dizer avançados e não vão nos trazer como é que eu vou dizer não vão nos acrescentar nada na análise que a gente está propondo para disciplina tá então a gente vai ficar lá com os modelos de cores em duas dimensões tá de 1931 lá o XYZ o UVW e o LUV né que é o o o linha V linha W linha tá certo então com isso aqui eu finalizo essa primeira essa primeira partezinha aqui da aula né que é a respeito dos modelos de cores pessoal vocês tem alguma questão para a gente discutir tá então eu vou